Essa notícia é especialmente importante para aqueles que temem um golpe de Jair Bolsonaro. Porque dessa vez, os interlocutores, os palmandados militares de Bolsonaro anunciaram, ameaçaram o golpe. O general Walter Braga Neto, você vai se lembrar, assumiu o Ministério da Defesa justamente porque o ministro da Defesa na época não topava as intentas golpistas de Bolsonaro, mandou emissários até a Câmara dos Deputados. E avisou a Arthur Lira, se você não colocar o voto impresso aí, se você não der um jeito de aprovar, nós daremos um golpe em 2022, não terá eleições. Você viveu para ver um criminoso do Exército ameaçar a nossa democracia e sair ileso. E digo mais, isso é culpa sua Arthur Lira, você está criando esse monstro que virá atrás de nós. Eu vou trazer para você todos os detalhes desse anúncio de golpe. Mas antes, se você está chegando agora nesse canal, meu nome é Rony Teles. Todos os dias nós estamos aqui nesse front de batalha combatendo essa onda de culto e ignorância que chegou até a presidência da República. Você pode ajudar, ajudar contra o golpismo. Ajude agora, não faça como Lira não. Como que você faz? Se inscreve no canal, é totalmente de graça. Quando você clica em inscrever-se, a gente tem mais alcance. E mais pessoas ficam sabendo o que está acontecendo. Você deve ter ciência de que milhares de brasileiros hoje nem fazem ideia de que um golpe foi anunciado para o Brasil em 2022. Assina o canal se você já é de casa por valores a partir de R$3, mas dá o like e se inscreve para que a notícia chegue a quem precisa. E deixa o seu comentário aí para nós também. Você acha que é assim na base do golpe que os seus empregados do Exército devem agir? Sem mais enrolações, vamos para a notícia. O ministro da Defesa faz a ameaça e condiciona eleições de 2022 ao voto impresso. No último dia 8, na quinta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, recebeu um duro recado do ministro da Defesa, Walter Braga Neto, por meio de um importante interlocutor político. O general pediu para comunicar a quem interessasse que não haveria eleições em 2022 se não colocassem em pauta, se não aprovassem o bendito voto impresso e auditável de Bolsonaro. Ao dar o aviso, o ministro estava acompanhado de chefes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Você vai se lembrar, nesse mesmo momento em que assumiu o Braga Neto como ministro da Defesa, eles também trocaram todos os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, porque eles se demitiram por não compactuarem com o golpe de Bolsonaro. Aí Bolsonaro colocou o Braga Neto e os chefes todos alinhados com ele para poderem dar prosseguimento com isso. E o errado aqui é Arthur Lira, por não ter dado voz de prisão na hora e não ter pautado o pedido de impeachment na hora de Bolsonaro. Está deixando o monstro crescer, debaixo das suas asas, não se interessou com os 500 mil mortos e ainda vai levar o país a uma ditadura militar. Você, Arthur Lira, não é mais o Rodrigo Maia, não. É você. O presidente Jair Jabuti Chifrudo Bolsonaro repetiu publicamente a ameaça de Braga Neto no mesmo dia 8 de julho. Ou fazemos eleições limpas no Brasil ou não teremos eleições. Afirmou Bolsonaro a apoiadores naquela data na entrada do Palácio da Alvorada. A portas fechadas, Arthur Lira disse a um pequeno grupo, a um seleto grupo, que via o momento com preocupação, porque a situação era, nas palavras de Arthur Lira, gravíssima. Diante da possibilidade de o Congresso rejeitar essa proposta para o voto impresso, Bolsonaro subia naquela época ainda mais o tom. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, no dia 6 de maio, o Jabuti Chifrudo já dizia, sem apresentar provas, que o atual sistema de urna eletrônica permite fraude. Afinal de contas, ele faz isso já há um bom tempo, imitando o que o Donald Trump fez nos Estados Unidos e quase parou na cadeia. Mas lá existia um Congresso forte, um Congresso firme, que deu uma resposta à altura. Aqui temos um Congresso vendido, comprado, corrupto e que é réu no STF, como é o caso de Arthur Lira. Disse o Bolsonaro na live. Vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Não vou nem falar mais nada. Se não tiver voto impresso, sinal de que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. Nessa hora aqui, Bolsonaro já tinha que ter sido preso por atentar contra, na própria lei de segurança nacional, por atentar contra a ordem pública e contra as instituições. A ameaça de golpe de um presidente da república. O que não se sabia àquela altura, segundo o Estadão, é que o Bolsonaro contava com o apoio da cúpula militar para essas investidas autoritárias. Arthur Lira considerou o recado dado por Braga Neto como uma ameaça de golpe e procurou o Bolsonaro ou não, Arthur Lira. Você tinha que ter procurado a polícia. Você tinha que ter dado voz de prisão. Você entendeu a ameaça de golpe. Que bom, né? Que pelo menos até isso você chegou. E por que não deixou o cara preso? Por que não tomou a providência imediata com a sua responsabilidade, presidente da Câmara? Você deixou isso crescer. E vai vir atrás de todos nós, não só você. Olha só que interessante. Com o pezinho de meio que você está fazendo, vai poder até fugir para outro país, né? E bancar o herói. Exilado. Nessa procura de Bolsonaro, Arthur Lira teve uma longa conversa no Palácio da Alvorada. De acordo com relatos obtidos pela revista Estadão e pelo jornal Estadão, o Arthur Lira disse ao Bolsonaro que não contasse com ele para um ato de ruptura institucional qualquer que fosse. Líder do Centão, bloco que dá sustentação ao governo Bolsonaro, Arthur Lira assegurou que iria com o Bolsonaro até o fim. Até o fim de todos nós. Até o fim de mais de quase 600 mil brasileiros e até o fim da nossa democracia. Parabéns, Arthur Lira. Esse teu fim está valendo tua riqueza. Essa tua organização política pessoal está custando todo o seu país. Você também deveria ser preso por lei de segurança, por traição que você está fazendo. Ele disse que iria com o Bolsonaro até o fim, mas que não contasse com ele para qualquer coisa golpista. Ele não admitiria um golpe. Bolsonaro respondeu que nunca havia defendido um golpe. Olha só. É o Bolsonaro de sempre. Eu fiz, mas eu nego. Afirmou ainda que respeitava as quatro linhas da Constituição. Que respeita porcaria nenhuma. Que negócio de quatro linhas é essa? A Constituição é muito maior do que essa simplificação grosseira desse roceiro que ocupa a presidência. Você nunca respeitou nenhum limite da Constituição, Bolsonaro. E se a Constituição fosse representada em uma dimensão, aliás em duas, não seria um quadrado para passo igual a asdo como você não. Seria uma forma geométrica muito mais complexa. Mas enfim. Como sempre, costumo dizer essa porcaria de quatro linhas da Constituição. E o Arthur Lira respondeu a ele, observando que o emissário havia sido muito claro a dar o alerta de golpe. E avisou o presidente da Câmara que não embarcaria. E avisou mais uma vez o Bolsonaro que não estaria com ele para essa ameaça golpista. Mas não adianta estar, Arthur Lira. Depois que você deixar esse monstro crescer, esse bicho que você está alimentando, você não precisa estar em 2022, vai ter o golpe. Se você não cortar agora, na hora, vai ter o golpe sim, porque aí fica fácil, né? Você deixou o trem chegar até lá, vai ter ruptura, vai ter movimento de rua, vai ter briga, vai ter guerra civil e tudo por culpa sua. Porque você não tomou a providência agora. Você viu isso acontecer debaixo das suas barbas, ó. E não fez nada. Você viu a substituição dos ministros, você viu a substituição dos chefes das Forças Armadas, Você viu as declarações de Bolsonaro, e pra você tá tudo bom, não vejo crime em nada. O cara que não vê crime em nada, nem uma ameaça de golpe. Mas é claro, ele é réu. Ele tá nas mãos de Bolsonaro. Espero que o STF tome a providência, sei lá, qualquer que seja. É preciso que a instituição tome a providência. Que se continuar dessa forma, aí sim passaremos pelo vexame. Golpe não, mas por um vexame muito semelhante e talvez mais traumático do que aquele que aconteceu nos Estados Unidos. Porque vai ter um grupo de fanáticos, porque vai ter o Bolsonaro em cima do Cardson, porque vai ter invasão de instituições e talvez com a conivência do exército. Olha só que risco. Olha, medidas enérgicas são necessárias agora. Agora. Não façam isso mais não. Como diz o Omar Aziz, senador não faça isso. Presidente da Câmara não faça isso. Tome a providência. Bom, mas deixa aí embaixo a sua opinião. Você acha que vai ter golpe? Você acha que não vai ter golpe? Você acha que o Lira tá isento? A culpa é totalmente o Bolsonaro? E as Forças Armadas? Lembra quando eu comecei o canal e eu falava que as Forças Armadas eram um lixo? E você ficava aí, olha, eu gosto do seu canal, mas não fale das Forças Armadas. E agora, o que você tem a dizer? Vai botar a culpa na cúpula das Forças Armadas e não no soldo? Sendo que é o soldo que é imensamente bolsonarista. Quando é que você vai acordar para o fato de que as Forças Armadas no Brasil só dão um prejuízo? E vivem para ameaçar a gente? Quando é que você vai acordar que o que falta no Brasil é um país para tentar invadir aqui, tentar dar serviço para as Forças Armadas, para ver se eles largam o cidadão de mão e entendem que o papel deles não é tentando bater do cidadão aqui, o que paga o salário deles ou controlar politicamente o cidadão. Mas, enfim, perguntei a sua opinião, né? Deixa a sua opinião para nós aí. Só não esquece de sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar nas redes sociais. A gente se vê mais tarde. Um abraço e até mais. Fui! 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 Fui!